Música Foi de Portimão a Braga que os clássicos, os 1300 e os Legends rumaram para a segunda jornada dos Campeonatos de Portugal de velocidade. Apesar da conjuntura de pandemia e das normas de segurança sanitária, o Braga Ampaca Racing Weekend surpreendeu com a adesão em massa dos pilotos. As listas de inscritos cresceram para 24 carros nos clássicos em 1300 e mais 30 nos Legends. Os quase 40 graus foram grandes a fim dos pilotos, tanto dentro como fora de pista, e as habituais lutas pela vitória garantiram a erupção. João Macedo e Silva venceu a primeira corrida nos clássicos para perder a segunda para Joaquim Jorge. Nos Legends, Pau Sousa foi o grande vencedor. Depois do regresso à ação no Autódromo Internacional do Algarve, passado o período de confinamento, os pilotos defrontaram o exigente traçado do circuito Vasco-Salmeiro, com o calor a não dar tréguas. Um traçado corrido no sentido contrário aos ponteiros do relógio, uma pista desenhada em torno do aeródromo, muito exigente fisicamente para pilotos e máquinas, com uma longa reta da meta e curvas para todos os gostos. Na primeira corrida de Legends do fim de semana, a animação foi a palavra de ordem, ao longo das 17 voltas, com lutas praticamente em todas as classes. Os BMW dominaram por completa corrida, mas foi o E30 de Pau Sousa, que cortou a meta em primeiro depois de ter rodado em segundo, até à décima volta. Depois de muita pressão, o E30 bateu o 320D de Manuel Fernandes e venceu a categoria livre. Vê-me uma corrida um bocado difícil, é muito calor intensivo, tem que se gerir um bocadinho a corrida que a equipa. Não estou no meu carro, o carro é um E36, neste momento vou correr com um E30, o carro é do meu pai. O objetivo é ser um problema que é ganhar, a tanta geral como a classe foi que consegui. Manuel Fernandes tinha partido da pole position depois da volta canhão que fez no final da sessão cronometrada. E no final da primeira corrida acabou com 8 segundos e 984 milésimas de distância para a vitória. O sobreaquecimento levou o piloto de Vila Real a ter de dosear o andamento em pista, perdendo o primeiro lugar de forma a salvar o propulsor. A luta pela vitória não contou com Miguel Monteiro, que optou por preservar o Volvo 850 T5. Nas primeiras voltas o piloto chegou mesmo a perder duas posições, lugares que foi recuperando até acabar em terceiro. O contrário aconteceu a António Barros, quarto da geral e vencedor da categoria L99. O piloto chegou a rodar no top 3 nas primeiras 4 voltas, mas perdeu a posição para Monteiro. Está muito calor, tive muitos problemas com o meu carro. A uma altura da corrida que andei bastante tranquilo, mas comecei a ter problemas de embreagem e fiquei sem pedal de embreagem. Fiz os últimos 10 minutos sem embreagem e foi muito difícil chegar ao fim. Em segundo e terceiro dos L99, Joaquim Soares e Tiago Ribeiro, que chegou a ser quinto, mas acabou em sexto da geral, vencendo ainda a Taça 2000. Consegui passar o Joaquim e depois, entretanto, andei a disputar cada vez mais perto do António Barros. No final, um piloto atrasado simplesmente abriu para o António e depois, quando eu ia a passar, simplesmente decidiu meter o carro na chicane e batemos e tocamos. Ainda assim, o carro foi conduzível por mais uma volta e cheguei ao final. José Miguel Almeida fez segundo na Taça. Pedro Oliveira, no BMW 635 CSI, venceu a categoria L85 e rubricou a volta mais rápida de toda a corrida, com 1 minuto, 23 segundos e 997 milésimas. Arrancou mal, caiu até ao último lugar da grelha, mas foi recuperando volta-a-volta. Ainda na categoria L85, segundo lugar para o Toyota Corolla GT, de Hugo Pereira. Nos L90, ganhou o Rui Garcia numa prova instável. Chegou a rodar em 15º e ainda na 20ª posição. Na Taça 1300 e nos L90, foram Nelson Silva e Hugo Branquinho a vencer. Foi uma corrida, entre aspas, um bocadinho fácil, vamos assim dizer, porque houve ali a minha classe de dois carros que acabaram por ter que desistir e depois foi, entre aspas, controlar até ao fim, para chegar em primeiro lugar. Disputa de início a fim, com ritmos muito próximos, muitas ultrapassagens, muitos momentos interessantes, foi muito giro. Cláudio Pereira fez segundo na Taça. Nos Felp 2 e 3, primeiro lugar para Rui Silva e Gustavo Moura Jr. Ontem, infelizmente, tivemos um problema nos treinos livres, soltando-nos um tubo de gasolina, tivemos sorte do carro num bocadinho fogo, conseguimos reparar. Ontem fizemos segundo nos treinos cronometrados e a ideia era passar logo nas primeiras voltas. Felizmente tive a oportunidade de passar na primeira curva e foi gerir e trazer o carro até ao fim, com uma lucra muito arrendida. Eu arranquei um bocado cá de trás porque na qualificação houve um pequeno incidente e parti o cárter e nós fizemos, compusemos o carro e não foi para o parque fechado, então parti quase do último. A terceira volta já tinha conquistado a posição. João Souza foi segundo em Felp 2, à frente de Filipe Ferreira. Vencedor da categoria especial, Nuno Barroso. O piso estava um bocadinho, parti mal, parti décimo sexto na geral, fiz uma corrida de trás para a frente, acabei em décima geral, primeiro da categoria. Acho que fiz uma boa prova, com as condições que estavam, para o fim já estava a escorregar muito, mas estava a escorregar para todos. No entanto, adorei. Os BMW encheram a gralha nos Legends em Braga, um deles, o 635 CSI, pilotado por Pedro Oliveira, uma estreia no campeonato. Ansioso, o piloto confessou que já fez duas corridas de endurance neste mesmo circuito, mas em sprint é a primeira vez. São corridas que têm muitos carros, eu creio que são corridas inclusivamente que têm vindo a ganhar protagonismo a nível nacional, protagonismo que é por parte do público, que é por parte de cada vez mais interessados e participantes, e portanto estou super entusiasmado. Um entusiasmo começou há cinco anos, quando o Pedro Oliveira se estreou nas corridas de resistência, com o carro idêntico ao que tem atualmente. Depois disso chegou a passar pelos rallies, para agora voltar aos circuitos. É, aliás, para isso que o carro está preparado. Com a carroçaria preparada de base, o BMW vai já na terceira fase de evolução. O carro já está atualmente muito mais evoluído para pista do que estava, o que significa, e o carro é um carro de pista, o que significa que ir com o carro para rallies, Legends e Spirit vai ser cada vez mais difícil. Portanto, vamos ver, vamos ver o gosto que dá, como é que corre e eventualmente evoluir mais no campeonato Legends ou algo do género. Oliveira esteve em estreia do campeonato, mas não foi o único. Gustavo Moura Júnior também se estreou ao volante de um Alfa Romeo 156. Isto é diferente dos kartos, como é lógico, mas pouco a pouco estou a evoluir e acho que é isso que é o objetivo. O objetivo era passar dos kartos para a velocidade aos 16 anos e assim fez. A primeira grande diferença é o carro ter uma caixa de velocidades, terem as mudanças e pronto, há uma adaptação que tem a ser feita. Contudo, ele adaptou-se com relativa facilidade a essa nova realidade. A travagem é diferente, temos visto algumas bloqueadelas em alguns pontos da pista, é normal, não está habituado a um carro tão pesado, ao estilo de travagem que tem que fazer. Mas estamos a trabalhar com o vídeo e com a análise de dados para ir melhorando a performance deles. Quem ficou do lado de fora a ver a evolução do filho aos comandos da máquina com que já foi campeão foi o pai Gustavo Moura. Era um carro que na altura não tinha telemetria, nós pusamos telemetria, ou seja, tudo aquilo que eu puder colocar no carro para ajudar a condução do Gustavo, eu vou fazê-lo. Queremos preparar muito bem este ano para ele rolar e conhecer o circuito e para o ano veremos. Quanto aos clássicos, deram um sinal de qualidade e de resiliência em ambas as corridas. Na primeira dos clássicos em 1300, mais uma vitória para João Macedo e Silva, à geral e nos H75. Liderei a corrida desde o início, ainda levou uns pequenos contratempos, principalmente ali na chicane, que alguém largou o óleo e eu fiz uma camada de peões, mas mesmo assim consegui manter a liderança e pronto, foi aguentar o carro até ao fim e com este calor. Partiu da pole position e bateu o Joaquim Jorge, foi conquistando posições e Rui Costa após uma luta que só terminou perto da meta. O motor estava sempre nos 105, 110 graus, pressionava mais um bocado, depois tinha que levantar um bocadinho o pé e andávamos ali todos muito encostados. Tínhamos que sair do Conadar para a temperatura não subir. Depois, na parte final, eu vi que o Rui Costa já estava mal mesmo de pneus e ataquei na última chicane e passei para a segunda. O piloto impôs o Porsche 911 RSR, já afinado depois dos problemas que teve em Portimão e aguentou as tentativas de aproximação dos coros. A diferença final cifrou-se em cerca de 2 segundos, numa corrida sem margem para erros. Rui Costa, que acabou em terceiro, teve um desentendimento em pista com Carlos Vieira, levando mesmo à oitava volta ao abandono. Há um toque completamente desnecessário do Vieira, que no gatilho, ele também levava problemas, tinha escusado, porque não tinha necessidade, nem é do meu campeonato. E depois consegui levar o carro até ao fim. Na última volta, o Joaquim chegou-se e tirou o partido numa dobragem e conseguiu ficar em segundo. O grupo 5 foi ganho por António Soares, que de sétimo acabou em quinta-geral. Do meio da corrida para a frente já a aderência era muito pequenina, mas gostei muito, diverti-me muito. Andei com o Rui Azevedo, andei a aprender um bocadinho, gostei muito. Atrás de Soares, com um carro novo, um Ford Record RS2000, Rui Azevedo, em luta com o Luís Nunes, terceiro do grupo. Jorge Cruz foi melhorando o andamento e triunfou nos H81, à frente do BMW 323i de Pedro Ferreira. Uma batalha com o Simplício Pinto. Sabia que a classe estaria calculada e garantida. Foi só mais tentar acompanhar o andamento do Barboa. Pressioná-lo um bocadinho, perceber se tínhamos o andamento. Pronto, felizmente depois pôr bem, consegui passá-lo, ele teve uma avaria. E pronto, foi só mesmo uma corrida de gestão. Apesar da avaria, Carlos Barboa venceu na taça 1.600. Pedro Poços fez terceiro no H81, ao fim de algumas corridas com problemas no Porsche 924. Pelo menos conseguimos terminar. Aí agora, pronto, é tentar começar a evoluir mais um bocadinho, a continuar a acabar as corridas e tentar chegar mais à frente. Entre os clássicos 1.300, Luís Alegria sublinhou na corrida a mesma prestação que teve nos treinos cronometrados, terminando em décimo lugar da geral, deixando atrás de si José Fafiães a cerca de 30 segundos e ainda Carlos Cruz nos H75, num pódio totalmente dominado pelos Datsun 1200. O devião está a mais de 50 graus dentro do carro. A pessoa chega ao meio da corrida e está completamente desidratada e exausto. Mas eu consegui partir bem, ganhei logo 5 segundos na primeira volta e depois foi um bocadinho gerir e desenvencilhar-me de um que estava na minha frente e consegui ganhar um bocadinho para o segundo classificado. Foi bom, mas as últimas 4 voltas com óleo na pista foi muitíssimo difícil. Várias pessoas fizeram um tete e eu tive que ter muito cuidado para não me acontecer o mesmo. O termómetro apontava quase 40 graus e mesmo assim, máquinas e pilotos ofereceram espetáculo, deixando água na boca para a segunda corrida. João Pedro Peixoto liderou os H-71 à frente de mota freitas. Uma corrida um bocado solitária porque, pronto, estávamos poucos nos 1300 e na minha categoria, no H-71, só estávamos dois. O objetivo era ver se me conseguia, se conseguia acompanhar os H-75. Consegui inicialmente acompanhar no início, mas de facto está muito calor, os carros começaram a aquecer muito, então preferi aplicar uma toada mais contida, fazer a corrida e levar o carro até ao fim direito. Se é para agora na segunda corrida, é se conseguimos ir um bocadinho mais para a frente. Ano passado tivemos problemas no carro, este ano nem era para fazer esta prova, mas à última hora resolvi fazer, embora, só que está muito calor e o carro estava a aquecer imenso, por isso, ao fim de duas voltas, tirei o pé porque se não, não fazia a segunda corrida. Do Rally Cross europeu diretamente para as pistas minhotas, Traverse Stretch aventurou-se na velocidade pela primeira vez em Portugal, no Campeonato Legends, com um carro novo, um Volkswagen Polo GTI MK3. Esse morno eu estava nervoso, mas agora eu estou fora e fiz alguns laps, estou me sentindo, está tudo bem. Eu me mudou para Portugal três anos atrás, nunca pensei em ir para a corrida, um, novamente. Então, eu comprei um Mini para Rallying, e recentemente soldei isso, e comprei isso, e isso foi progressado, não havia um plano, não havia um plano, era apenas um free-forço, realmente. Stretch faz parte da equipa Art of Speed, que deu os primeiros passos lá fora, mas que conta já com um vasto currículo. Nós começámos em Inglaterra, fizemos Alfa Romeo Championship, fizemos o Campeonato Europeu de Smart Cup, ainda corremos em Inglaterra com um TCR, ainda temos algum apoio em algumas equipas de BTCC. Entretanto, como sou português, decidi abrir em Portugal, começámos nos Rallys, e agora estamos na velocidade, estamos a começar, é a nossa primeira corrida de velocidade em Portugal, vamos ver onde é que nos vai levar no futuro. A facilidade em falar fluentemente inglês é uma mais-valia para a equipa. Para o ano, temos mais ingleses que já nos contactaram, a pensar em vir correr para o Campeonato Português, em que procuram equipas que lhes deem o apoio, como nós conseguimos, o armazenamento dos carros e toda a logística. Mais Trevor na próxima temporada de Legends, e mais um carro em pista, um Opel Cadete GSI 16 Válvulas, a mostrar a arte de velocidade da equipa. Espetáculo e emoção não faltaram na segunda chamada dos Legends. Os protagonistas foram os mesmos, o BMW M3 de Paulo Sousa, e o 320d, agora pilotado por Hugo Mestre. Um fim de semana em grande para Sousa, que liderou do início ao fim, levando mais uma vitória para casa, à geral, e na categoria livre. Não arranquei bem, consegui manter a liderança até meio da corrida, a determinada altura o carro começou a ter alguns problemas, perdi a liderança. Miguel Monteiro soube estar no momento certo, e na altura certa para recolher. O troféu de terceiro classificado em termos gerais, e também da categoria. Tiago Ribeiro foi o melhor da categoria L99, seguido por António Barros e ainda Joaquim Soares. Pedro Oliveira venceu a categoria L85, com Hugo Pereira em segundo lugar, depois de ter tido problemas com os travões, e ainda um rasgo no pneu. Nos L90, vitória para o branquinho. A concorrência está a apertar, cada vez há mais lutas, e foi muito interessante as disputas que houveram, também nesta corrida, e o resultado sendo o mesmo, melhor do que isto é difícil. Nelson Silva e Rui Garcia completaram o pódio da categoria L90. O BMW 635 CSI de Pedro Oliveira ganhou-nos L85, seguido por Hugo Pereira. Nuno Barroso voltou a vencer, na categoria especial. Parti de décimo, fiz um bom arranque, fiquei em quinto, estava ali no quinto lugar, certinho, até que tive um azar, fiquei sem terceira velocidade, só segunda, quarta, duas voltas depois levei um toque, e depois fui levar o carro até ao fim. Quanto às taças, na 1300 vitória de Cláudio Pereira, atrás, Nelson Silva. Já tive aqui uma disputa com o meu concorrente, que já tornou a corrida muito mais emocionante, e para mim, pronto, como é a primeira corrida mesmo a sério, o desafio maior eram os concorrentes mais rápidos, para não perder para o meu oponente. Foi uma corrida difícil, consegui chegar ao primeiro lugar, depois falha mecânica, fiquei sem travões, tive que voltar a perder o lugar, e descerir para chegar ao final, porque foi complicado, para ir à quarta volta, fiquei sem travões, e depois não deu para tentar recuperar o primeiro lugar. Tiago Ribeiro levou a taça dos 2000. Foi muito giro, a batalha com o Barros foi muito engraçada, e tivemos muito perto do Volvo, que também é giro, porque é um carro, de facto, com outra performance, e foi muito engraçado. Foi um fitzman em cheio, correu muito bem. Em segundo e terceiro, Arthur Monteiro e Hugo Branquinho. No Esfeupe 2, primeiro lugar para João Sousa, segundo para Rui Silva, e terceiro para Roberto Meira. Na prova de estreia, Gustavo Moura Júnior levou para casa, as duas vitórias no Esfeupe 3. Esta segunda corrida, eu arranquei melhor, segui logo num comboio, mas a faltar 5 minutos, começou-se a notar o desgaste físico, e não consegui mais. E de volta aos clássicos, o regressado Luís Nunes voltou às pistas, depois de o ano passado só ter estado presente numa corrida. Passou de um MK2 para um MK1, um sonho que tinha há muito tempo, mas que só foi possível concretizar este ano. Estamos em processo de aprendizagem, quer no carro, quer em relação a mim, à minha condução, tenho muito pouca experiência, e andar aqui ao pé desta gente é muito bom, porque aprendo claramente. Eu acho que a nível da aerodinâmica, este carro agarra-se mais à estrada. O outro carro, nós tínhamos um problema, porque era um carro que vinha de rally, era um carro muito pesado. Dedicou-se ao carro novo e está pronto para aprender a evoluir na condução, ao fazer o que mais gosta. Não tive muita oportunidade de andar com o carro, porque o processo alongou-se muito mais do que o que nós estávamos à espera. Mas a verdade é que estar longe das corridas é sempre difícil para quem gosta, que é o nosso caso. Na segunda corrida de Clássicos, e Clássicos 1300 em Braga, os score dominaram a pista. É que a fechar o top 10, acabaram seis for score. Joaquim Jorge venceu a correr à geral, e nos agar 75, batendo o Rui Alves por dois segundos. Foi um brinde que tive do PI de Macedo Silva, ele não teve culpa nenhuma, foi apertado, levou um toque, fez um peão, eu tentei manter sempre algo, mas nunca o deixar fugir muito. Também tinha o Rui Alves, estava a fazer uma boa corrida, sempre encostado a mim. E pronto, depois herdei o primeiro lugar a quatro ou cinco voltas de fim, e foi tentar chegar ao fim. Já a Juna C de Silva levou o Porsche 911 RSR ao lugar mais baixo do pódio, depois de um toque com Carlos Cruz, um piloto dos Clássicos 1300, que estava a perder, pois há uma volta para o líder, e que deixou o Porsche com problemas de direção. Rui Costa foi quarto da geral à frente da Rui Azevedo, o mais rápido do grupo 5. António Soares fez segundo na categoria à frente de Luís Nunes. No oitavo lugar da geral ficou Jorge Cruz, vencedor dos H81, seguido novamente por Pedro Poças. Nos Clássicos 1300 constante, Luís Alegria acabou em décimo de geral e dominou mais uma vez com o Darte 1200, a categoria de H71, com José Fafiães novamente atrás e ainda João Braga. Fiz uma partida que tentei não ficar encravado como fiquei na primeira prova atrás dos BMs. Consegui o meu objetivo, que era ficar logo atrás de Luís Alegria. Passei na primeira volta, no final da primeira volta a discutir travagem, acabei por fazer um teto, passei para o último e o resto foi correr atrás de prejuízo. Nos H75, troca de posições com o Mota Freitas a levar a melhor sobre o João Peixoto. O que é 2. O que é uso? O que é isso? 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 É isso do pessoal Depois de Braga, os campeonatos de Portugal de velocidade clássicos e clássicos 1300 e ainda Legend estão de regresso à competição nos dias 6 a 8 de novembro, novamente no Autódromo Internacional do Algarve. O fim da temporada dá-se no início de dezembro no Circuito Estoril. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho